Eu estou aqui no meio do mato, com roupa de lavrador, lembrando de Alberto Pasqualini, 61 anos de sua morte, os fundamentos do trabalhismo, a ideologia trabalhista. Alberto Pasqualini é o teórico, mas também um lutador social. Lembrar de Alberto Pasqualini, 61 anos de sua morte, é lembrar do compromisso que tem aqueles que defendem a classe trabalhadora, os pedetistas, os trabalhistas, os brisolistas, os socialistas, aqueles que têm Vargas, Jango e Brizola como referências de um projeto nacional, a soberania como protagonismo da classe trabalhadora. Alberto Pasqualini, há sempre de ser lembrado.